Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Rocha, criado aqui do canal Cripto Explosiva. Bom, esse vídeo aqui especificamente é um dos nossos recortes de transmissão, que a gente faz todos os dias aqui dentro do canal. E é por isso que eu vou pedir pra primeiro que você deixe o like nesse vídeo, isso favorece demais a nossa entrega de conteúdo pra outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e, claro, ativa o sininho das notificações pra que você fique por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. Aqui do meu lado também tem um QR Code ou no link fixado na descrição pra você ter acesso ao nosso canal do Telegram. Lá eu compartilho dicas exclusivas, análises que muitas vezes eu nem trago aqui pra dentro do canal e também algumas entradas que eu acabo fazendo de curto prazo dentro do mundo cripto. Então, se quiser ficar por dentro de tudo, vem pro nosso canal do Telegram. E é claro que antes de passar toda a informação, preciso deixar aqui nossa advertência de responsabilidade e dizer que o nosso maior objetivo é te entregar conteúdo, te entregar informação. Por isso, antes de considerar qualquer compra ou venda, faça sempre o seu próprio estudo. A Cala recentemente implementou uma certa atualização e essa atualização trouxe um bug, uma exploração, um problema que quebrou o PEG da sua stablecoin que se chama AUSD ou a Cala Dólar. Qual é o lado ruim disso? Que, obviamente, traz um processo de desconfiança do investidor sobre aquele determinado protocolo. Vamos entender a própria Cala neste momento dentro do mercado. Ela tem, nos dados de mercado dela, ela está chegando ali a aproximadamente 10 centavos. Realizou muito esse ativo. Ele tinha um valor de mercado acima do valor de mercado da própria Star Network. Hoje está a 57 milhões de dólares. 10 centavos e meio, aliás, perdão, quase 10,8 centavos, quase 11 centavos. O topo histórico desse ativo é de 12,40 dólares, mas é em lançamento. Então, como eu não costumo cogitar a contabilidade a partir do topo histórico, eu considero que o topo histórico dela aqui é em 1,87 centavos. Então, perceba que é um ativo que já realizou mais de 90% sobre o seu próprio topo histórico. Essa rede, ela tem um ativo com a irmã que se chama Carura. A Cala roda para a Polkadot e a Carura roda para a rede Kusama. A Carura está valendo 20 centavos, só que existe uma diferença aqui, nesse caso, no número de tokens no circulante, um ativo que tem aproximadamente 14,4 milhões de dólares no seu valor de mercado. E aí, elas duas emitem uma stablecoin que se chama AUSD. Vamos começar olhando pela Adakala. Está perdendo aí 1% quase nas últimas 24 horas, 74 centavos, 75 centavos. O que nós precisamos também perceber é que esse DPEG, ou seja, esse PEG quebrado já está aqui há um certo tempo. Olha só, eu vou colocar durante o tempo de um ano, o ativo sofreu esse problema dia 13 de agosto e chegou a derreter basicamente abaixo de um centavo, depois voltou, depois teve um novo problema em cima disso, voltou de novo e agora está, abre aspas, se consolidando acima dos 70, aliás, dos 60 centavos, mas não mostrou necessariamente que, obviamente, recuperará o seu próprio PEG. Já o AUSD da Karura, trazendo ela agora, é uma stablecoin algorítmica que, nesse caso aqui, parece estar, pelo menos, muito mais próxima do PEG do que a outra rede. Nessa daqui, especificamente, ela conseguiu manter o PEG por muito tempo. Por que ela quebrou esse PEG aqui a partir agora do dia 4 de outubro, é que nós precisamos entender. Ela começa a perder o PEG por conta muito mais de uma quebra do mercado e aí forçou demais a saída de gente do próprio Acala Dólar, trazendo essa quebra desse PEG. stablecoins algorítmicas têm esse risco, infelizmente, e eu, particularmente, fiquei muito feliz quando, por exemplo, a Nier disse que estaria encerrando o projeto da USN. Por quê? Porque era um processo que poderia também trazer um DPEG e gerar FUD para a própria rede. Então, é muito ruim quando isso acaba acontecendo com um determinado protocolo no mercado. Bom, trazendo aí o gráfico da Acala neste momento, vamos ver como está o comportamento dela. Estou abrindo aqui, inicialmente, pelo gráfico semanal. Percebam que temos, óbvio, aqui um claro derretimento do projeto. É um ativo que entra no mercado em meio à crise. Ele foi lançado em fevereiro. Bom, baixando esse tempo gráfico aqui para o diário, para a gente dar uma analisada melhor. Com a queda do mercado, na semana passada, ela entrega uma realização dos R$0,17 e chega a bater aí quase 38% em queda. Acredito que, naturalmente, o mercado tem uma tendência a se estabilizar um pouco, se não houver notícias, obviamente, piores para este momento. Então, ela tem uma tendência natural a se estabilizar. O que precisa acontecer? Primeiro ponto, a Acala precisa resolver seus problemas de quebra de PEG. Ela precisa resolver as atualizações ou pseudo atualizações que ela trouxe dentro do mercado que acabam sendo muito ruins. Enquanto elas não mudarem isso dentro do seu ecossistema, infelizmente, nós veremos uma queda muito maior e, principalmente, um FUD sendo gerado dos investidores saindo desse projeto. Vou até dar uma olhada aqui se tem alguma novidade sobre o protocolo. Eles trouxeram uma postagem aqui do dia 9 de novembro, que é uma votação para a última atualização do parâmetro de risco da Gauntlet Network para otimizar risco e eficiência de capital disponível, inclusive, dentro da própria rede. Se aprovados, os parâmetros serão atualizados a partir do bloco 2255-808 no dia 2 de novembro. Por favor, gerencie seus cofres de Acala dólar de acordo. Isso aqui é uma votação e eu acho muito interessante isso. Vou até fazer um paralelo rápido. Toda rede que traz uma votação para a comunidade para tomar qualquer decisão antes traz, pelo menos, uma perspectiva de maior descentralização ou de menor centralização. Lembram do problema da Terra Luna? Quando a Terra Luna começa a quebrar, eles decidem parar o blockchain sem consultar a comunidade. Então, você percebe que aquilo ali de descentralizado não tem nada. Então, acredito que devemos aguardar um pouco mais para entender se necessariamente continuaremos a ver, na verdade, o derretimento da Acala. De coração, espero que você tenha gostado desse conteúdo. E agora eu vou te fazer um convite muito importante. Lá no nosso canal do Telegram, a gente vai fazer a jornada do milhão dentro da Web3, onde o nosso maior objetivo vai ser montar uma carteira focada em longo prazo, somente com ativos ligados à estrutura de Web3. Todas as informações sobre esse projeto a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do Telegram. Então, se quiser participar, mais uma vez, o link está fixado aqui na descrição ou através do QR Code. Fica também o convite para que você siga a gente nas nossas redes sociais, onde você procurar arroba feliperochatv, você vai acabar nos achando. Inclusive, no nosso Instagram, a gente abre uma caixinha de perguntas todos os dias para tirar suas possíveis dúvidas. Que Papai do Céu te abençoe demais, estamos juntos, é só o começo, é claro. Até o nosso próximo conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho